O Poder Judiciário do Pará tem nova tecnologia de migração dos processos físicos para os processos eletrônicos. O Migrador 4.0 é um robô que lê, particiona, compacta, converte, assina e exporta para o processo judicial eletrônico os arquivos digitalizados e indexados relacionados aos processos do sistema Libra. A ferramenta vai incrementar o sistema de digitalização e virtualização dos processos do TJPA. A tecnologia possibilita a automatização parcial no processo de trabalho da digitalização, o que anteriormente era realizado de modo manual. Os robôs são programas de computador construídos pela Coordenadoria de Aplicação da Secretaria de Informática. A ferramenta atua durante 24 horas por dia. O TJPA dá mais um passo na ampliação do processo de digitalização e virtualização dos feitos físicos. A parceria e o empenho de cada magistrado, magistrada, servidor, servidora e colaborador na digitalização são fundamentais para intensificar a indexação dos arquivos digitais para inserção no robô. Isso tudo auxilia na ampliação do nosso acervo para 100% digital. Migrador 4.0 O robô da digitalização do Tribunal de Justiça do Pará Música 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 Música